Oi, my friends! Vou mostrar pra vocês hoje a revista Luzon. Veio na minha caixa, eu tava querendo muito essa revista, eu gosto dos produtos deles, né? É do dia dos namorados, da edição 126, maio, junho e julho. Olha que linda a capa com os namorados, né? E com a coleção outono e inverno 2021. Aqui eu vou falar pra vocês o que eu vou pegar também, né? Aproveite também o dia das mães, ó. Aqueça o coração com presentes, Luzon. Na capa já tem esse casal, né? Lindo aqui, com esse kit de três colar, olha. Vamos ver as novidades outono e inverno. Olha, tem muita corrente assim, ó, que tá super mega na moda. A pulseira e o colar, olha. Que lindo! Já vou falar pra vocês o que eu queria já, né? Pra resenhar no canal. Tá bem clarinho, né? Dá pra ver bem, né? A corrente tá 17, a pulseira, né? O colar tá 39. Não, 34. 34,99. Vou focar bem aqui. Ele é bem curtinho, tá? Ele é bem pouquinho. Aí vai dar pra fazer bem feitinho pra vocês. Olha, amei esse brinco aqui, ó. 19,99. Amei esse aqui. Muito lindo, né? Nossa, a coleção romântica tá linda. Olha esse coração. Essa é a coleção romântica. Muito lindo, né? A pulseira, tudo bonito. Continuando a coleção romântica. Ai, eu amo essa chucar. Sempre fui de olho nessa chucar, Paula, aqui. Ela é 39, tão bonita, né? Aí tem promoção de brinco 26,99. Olha que bonitinho. Tô tentando focar bem, sabe? Deixar bem clarinho aqui pra vocês. Bem claro. Mas é difícil, my friends. Mas vou tentar. Quem gosta de Luzon, né? Já escreveu no meu canal por causa da Luzon. Saiba que agora vai ter bastante resenha. Já chama outras amigas suas que gostam de Luzon. Bem clarinho, ó. Temos outra corrente que é nova. 49,99, ó. Temos esse kit de corrente. 20, 23 e 29 reais. Que são novidades, eu tô mostrando já, tá? Pra vocês. Aqui temos a coleção descolada, tá? Que são mais descoladas, assim, sabe? Muito linda essa coleção também. Muito bonita. Tem bastante prata, ó. Nela, nessa coleção. Bastante prata. Ai, eu amei esse brinco verde. Você sabe que eu sou chegada num brinco com pedra verde, né? Olha que lindo, ó. Não é lindo pegar o brinco e a pulseira verde? Ai, que lindo, my friends. Gostei demais. E achei linda essa corrente bem diferente, com detalhe preto. Muito bonita. Mas gostei mais da pulseira e do brinco. Fala aí o que que vocês gostaram. Ai, eu amei essa pulseira. Gente, que lindo. Aqui temos descolada, ainda é descolada, coleção descolada. Essa pulseira é muito diferente, né? Por isso que é descolada. Tem umas peças, assim, muito diferentonas, mas muito bonita também, olha. Estrela do mar, para quem gosta, assim, dessas peças diferentonas. Essa coleção é maravilhosa, né? Aqui temos a coleção argolas. Agora tá numa moda de argola, né, my friends? Maravilhosa essas argolas. Bem bonita mesmo, decoração. Olha que bonita, tá? 10% off, R$14,99. Brinco Carol, decoração. Eu não sei se vem para vocês essa revista, veio para mim. Tem essa pulseira, eu usei bastante, já. Ainda tá bonitinha. Eu amei essa argola de pérola, ó. Tá R$19,00, amei, ó. Mas parece que ela é bem grandona, né? Mas é linda, gente. Muito bonita. Aqui é a coleção especial do Dia das Mães, de religiosidade, né? Religiosas. Temos também a coleção dos clássicos, né? Que é Estreza, ó. Essa gargantilha linda, conjunto Dorothy. Ai, eu amei esse conjunto de pérola. Eu amo pérola, né? Já tive essa peça aqui, mas eu perdi. Já tive, é bonitinho. Pena que perdi, né? Que é muito linda essa coleção de clássico, né? Aqui é a coleção Confiante. Nossa, que bonita a coleção. Eu amei essa gargantilha aqui, ó. De coração, ó. Tá... É a segunda, né? Vamos ver. R$70,00, my friends. Porque é zircone, ó. Por isso, essa daqui, ó. Bem bonita, né? Mas o precinho tá meio salgado, eu acho. Tenho esse anel. É lindo. Continua lindo, maravilhoso. Nem sei onde que ele tá. Mas deve tá guardado. É lindo. Ele é barato. E é lindo. R$10,99. Vale a pena esse anel Valdirene, viu? Se vocês quiserem pegar... Essa é a hora. Achei muito linda esse kit aqui, bossa nova, né? Essa pulseira bossa nova. Achei linda. E a pulseira Lúcia também é bem bonita. Eu vou passar rápido aqui. Então, o que eu tô de olho aqui, que eu ia falar pra vocês, é esse brinco. Nossa, eu acho esse brinco tão lindo, tão moderno. Esse brinco que eu achei maravilhoso. Esse anel eu achei perfeito. E essa gargantilha Rebeca, muito linda. Muito... Olha aqui como é linda, ó. Não é linda? Essa Rebeca, gargantilha Rebeca. Muito bonita essa coleção, confiante, tá? Bonita demais. O gargantilha Filho dele está bem bonita, bem dourada, bem com zircônia, R$ 30,99. Bem chique mesmo, né? Aqui temos confiante novamente, coleção bem moderna. Olha esse brinco aqui, moderno, né? Amei. E aqui, ó, esse de pérolas, bem bonito. Aqui, o que eu gostei foi muito esse brinco aqui. Gostei muito desse brinco aqui. O que eu compreendo, o Avon é pequenininho. Ele é corrente, mas ele é muito pequeno. Esse aqui parece maior, né? Bem bonito. Aqui temos a coleção Atrevida, né? Bem bonito, com bastante estrago, ó. O brinco. Continuando, tinha acabado a memória do meu celular. Amei esse brinco RUT. Esse de estraz aqui, amei. Achei muito lindo. Da página 29 também tem esse kit de pulseira, que eu já marquei várias vezes. Não veio. Não sei se vai vir, my friends. As coisas que eu marco, mas eu vou tentar novamente, tá? Coleção Atrevida, continuando. Brinco muito moderno, ó, com estrago também. Essa coleção Atrevida tá com muito estrago, sabe? Aqui também temos a coleção Escura Black, né? Olha que bonito esse anel. Muito lindo esse anel. Amei esse anel aí. Tá dando um reflexo aqui do sol. Aqui temos a coleção Atrevida, novamente. Olha que lindo esse colar. R$29,99 e o brinco. Conjunto sai por R$60,00. É pedra fúzion, bem bonito. Que bem diferente, né? Em plástico. Tá acabando, my friends. É bem fininho esse catálogo. Bem bonito, ó, as peças. E a coleção Devoção, que é religiosa, tá? Bem bonitinha também. Tem os detalhes bem bonito. Eu tenho uma da coleção religiosa. Tem o Espírito Santo. Assim, que é uma pombinha. Bem bonitinha. Que é as peças infantis, tá? Muito bonitinha. Do Capitão América, ó. Se meu filho usasse, eu ia marcar. Mas não sei se ele usa, não. Que ele não gosta de nada nele, assim. Que ele fica bravo, sabe? Vou colocar aqui. Pera aí. Tá difícil de focar. Aqui parece que tá focando melhor, ó. Que é a coleção infantil, ó. Skate carrinho, ó. Tão bonitinho. E a de meninas. Olha que bonita essa pulseira, ó. Que linda. Achei muito lindo esse kit de pulseira, colar, ó. E tá barato. Não tá muito caro, não. O anel tá nove reais. E por último, né? Essas pulseiras masculinas e um brinco lindo e inox. Foram essas, my friends. Obrigada de coração, tá? Pra quem tá acompanhando o canal. Não esquece do like se você gostou. Que eu mostro a revista pra mim saber, tá? Beijo, tchau. Até outro vídeo.